Você vai ver agora que um cobrador de ônibus recebeu, por engano, 15 bilhões de reais do banco e devolveu tudo. Já pensou se fosse com você? Só que esse caso foi parar na justiça. Isso porque envolvendo a conta dele que foi bloqueada pelo banco, só que aí sem nenhum aviso prévio. O que você faria se caísse na sua conta do dia pra noite? Mais de 15 bilhões de reais. Foi o que aconteceu com esse cobrador de ônibus de 51 anos. Um banco depositou 15 bilhões de reais na conta dele. Era tanto zero que não acabava mais. Eu tinha na conta 600 reais. No sábado pela manhã, eu precisava dar banho no pet. Novamente eu olhei o extrato, 7 horas da manhã, tinha 600 reais na conta, mais 15 bilhões. Fiquei com as penas tremendo. De imediato, Jairo ligou para o banco. Depois de comunicar sobre o depósito bilionário, o banco decidiu bloquear o cartão que Jairo usava. Mas segundo o cobrador de ônibus, ele não foi avisado. Ficou ali durante um tempo sem poder movimentar o seu próprio dinheiro. Passou por vários contratempos. Ele ficou indignado e decidiu procurar a justiça. Pediu uma reparação por danos morais. O valor da ação seria de 10 mil reais. Três anos depois, o banco foi condenado. Mas o Jairo só recebeu 10% do valor pedido. Cerca de mil reais. Fui no posto abastecer. Peguei uma fila imensa no posto para abastecer o carro. Quando o frepista foi colocar o bico lá para pôr o combustível, eu pedi ele que viesse passar o cartão primeiro. Porque é o certo. Quando ele passou o cartão, o cartão estava bloqueado. Naquele dia eu tinha várias coisas para fazer, obrigações. Estava com o meu cartão bloqueado. Não pude resolver. Na sentença, o juiz disse que considera o valor justo, razoável e proporcional aos danos morais sofridos pelo cobrador. O morador discorda e vai recorrer da decisão. O resultado que me deixou insatisfeito, indignado. Obrigado. Obrigado.